Que ela tava falando, né, da casa de Saúl, o interessante é que na sexta temporada a gente já começa a entender, é visual, a grande diferença de Saúl e dele. A gente, ali, a gente consegue ver por que que ele é o segundo coração de Deus. As atitudes, a forma com que ele fala, tá acontecendo um pandemônio, muita coisa acontecendo, mas ele pensa, eu não vou desagradar Deus, o que Deus quer. Sabe, isso fica muito claro e a gente consegue entender plenamente por que que ele é segundo o coração de Deus. Sabe, assim, no meio daquela coisa toda que tá acontecendo. De uma forma totalmente diferente, né? Exato, ele tem aquela postura de, calma, deixa eu pensar. E ele não pensa assim, o que as pessoas vão pensar, o que vai acontecer, o que vai acontecer lá na frente comigo, não. O que Deus vai pensar disso? Como eu agrado ele, eu faço a vontade dele. Não com essas palavras, mas nas atitudes, fica muito claro. Teve até uma cena que a gente já assistiu e que, assim, eu fiquei pasma, porque a gente acaba de ver um Saúl que lutou pelo reino, que morreu por isso, que até se suicidou pra não passar vergonha e a gente vê um Davi que tá passando vergonha só pra não desagradar a Deus. Então isso eu achei que ficou muito forte, muito claro e quando o público vê isso, vai entender qual é a diferença de servir ao reino e de servir a Deus e vir de Deus, sabe? A bênção. Tudo bem, ele errou, fez tudo, mas ali... É, essa questão da humanidade de Davi, né, tá bem clara ali, pra gente ver que qualquer um poderia ser assim, qualquer pessoa, se ela falar assim, olha, eu quero ser como Davi, ela pode ser. Porque ele não tem nada demais, ele só tem esse temor a Deus, ele serve a Deus em primeiro lugar, então, mas ele tem a inclinação dele, ele tem a falha dele, a forma como ele lida com as esposas, ele erra. Ele não é um marido exemplar, né, ele não é um marido exemplar, ele não sabe lidar com as esposas dele, não sabe lidar com as pessoas, sabe? Mas você vê que, através de Davi, você vê assim, puxa, quer dizer que Davi era um homem comum, né? Então eu poderia ser um tipo de Davi? Poderia, se eu quisesse, se eu fizesse isso, né? Não é uma pessoa que tem, assim, uns talentos... É alcançável. Não é, Davi não é inalcançável. É. É.